Lemon, que era o último. Cadê o Lemon? Ó, o Lemon era o último. Não apareceu. Mas o primeiro que eu fiz voltou, que eu mostrei aqui e fiz o Array de novo. Ah, tudo bem. Ok. Então, foram seisinhas que vão nos ajudando a trabalhar. E eu posso reverter também o meu Array. O que é legal, porque às vezes você quer vir de trás pra frente, né? Você vai até um ponto e você quer retornar. Então, olha só. Opa, peraí. Coisa aqui. Olha só, vamos fazer aqui. Deixa eu dar uma separadinha aqui pra vocês chegarem melhor. Ah, pronto. Ok. Colocar aqui esse aqui. É o Reverse. Ele vai reverter. Reverse. Às vezes lembrar que isso aqui não vai não. Ok. Olha lá. Não me confunda. Split. Olha lá. Veio de trás pra frente. Isso é legal. Claro que também tirou, né? O primeiro e o último, porque eu tava usando também o Pop e o Shift. Então, por isso que aconteceu isso. Mas vamos ver agora como de repente realmente apagar ou adicionar um valor, né? Não, peraí. Não. Vamos primeiro mostrar como pegar um deles, afinal, né? Como é que vai funcionar isso aqui? Eu vou conseguir me lembrar direitinho. Então, eu tenho aqui uma variável, né? Resultado. E ela vai, opa, ela vai mostrar pra mim array.slice, e aí ela vai mostrar o primeiro índice do vetor lá. Então, vamos ver. Não sei se isso vai acontecer mesmo, se eu vou... É, vamos exibir, né? Também, senão eu não consigo saber o que tá acontecendo. Console.log. O legal de a gente trabalhar com console.log é que eu não preciso me preocupar muito com a parte gráfica, porque não é esse o momento, né? Nós não estamos nos preocupando agora com isso. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos olhar, ficar atentos nas últimas linhas. Olha lá. Ele mostra o que tá dentro. Mas o mais melhor, ele vai mostrar... Ele tá fazendo o reverso antes, né? Ele vai mostrar do primeiro índice em diante. O meu primeiro nome não era Natália. Deixa eu ver aqui. Na verdade, tinha os dois vazios, olha lá. Né? Olha lá, vazio. Olha lá. Só que o primeiro era o split. E ele tirou o split, porque eu coloquei que começa do primeiro índice. E aí, ele mostrou que tem dois vazios. Não mostrou o split. E se vocês querem ter o sentimento disso, vamos colocar aqui, por exemplo, do quarto índice. Onde que vai acontecer? Ctrl S. Né? Olha lá. Só que vai ser o do lindo em diante. Um, dois, três, quatro. Olha lá. Quer dizer, um, dois, três, quatro. Se eu quiser, zero. Um, dois, três, quatro. Né? Mostrou do lindo em diante, olha lá. Quatro. Olha que legal. Tem que fazer esse jeito também, se eu quiser. Muito bem. Vou deixar aqui um. Não, vou deixar aqui um, só pra ficar. E a gente também tem uma forma de... Bom, a gente pode mostrar o array, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Eu preciso preencher, se eu quiser. Olha lá. Hum, foi proposital. Não, foi sem querer. Mas deu certo. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos chamar o meu array mais uma vez. Vamos falar pra ele que eu quero que ele faça um splice. splice, ele adiciona ou remove, dependendo do parâmetro que eu passar. Eu vou passar qual é o índice que eu quero colocar, no caso aqui é o índice um, né? Isso, um. E quero que ele adicione nesse índice um alguma coisa. Né? Então, vamos ver. Ai, vou adicionar aqui um texto. Agora eu fiquei na dúvida se vai funcionar. Splice. Splice. Vamos ver. Ai, soando gelado. Isso porque tá gravando. A gente fosse em aula. Ah, vamos mostrar o array aqui de novo, vai. Bom dia. Splice. Olha quem entrou aqui. Ah, mas ele jogou meus empris pra frente. É. Ele não consegue exatamente preencher os empris. Estou meio que chateada. Ele adicionou. Ele não... Ah, é porque ele adicionou um vetor. E não a informação em si. Então, olha só o que eu vou fazer agora. Vou matar esses empris porque eles estão me irritando. Vou matar um deles. Pra ver se funciona. É, você vê que eu lembro, mas não lembro direito o que eles fazem. Bacana, é isso. Acho que eu tô mais descobrindo com vocês. Aí, agora eu vou remover. Eu não preciso de informação. Porque eu não vou adicionar nada. Eu vou remover esse array. Então, eu vou remover o array 1, 0, 1, 2. Vou remover o 2. E, para isso, eu passo o parâmetro 1. De excluir. Olha só que legal que vai acontecer. Olha lá. Empris. Uau, consegui. Tirei esse empris daí. Vou tirar o outro também. Mentira, eu deixei isso aí. Só porque é legal. Porque conseguimos fazer, deixar vazio. Pra vocês entenderem, que vazio é diferente de aspas, aspas. Quer ver? Ó. Vamos fazer até aqui, ó. É. Eu vou colocar aqui direto, só pra vocês verem. Ai. Pra gente ver se você sentiu. Array. Índice. Qual é o índice? Meu Deus do céu. É o 0, 1, 2. Índice 2. 2. A gente vai adicionar um aspas. O aspas não, né? Isso aqui é apóstolo. Porque é apóstolo, enfim. Olha só. E vamos exibir com array de novo. Vocês vão ver. É diferente de vazio. É alguma coisa. Nada não é a mesma coisa que vazio. Ok. Vamos vir em frente. Olha. Rapaz. Ele ficou como vazio. Por quê? Não era. Ah, tá. Não. Olha só. Ele tá emprim. Mas não é bem emprim. Ele tá emprim. Mas não é. Em verdade, alguma coisa ainda é. Deixa eu ver aqui. Aqui também tá vazio. Interessante. Ele tratou desse jeito. Ok. É emprim. Bom. Muito fé e delícia. Vou até tirar daqui pra não confundir a cabeça de vocês. Ainda que vocês vão ver no vídeo. Mas como eu sei que tem muitos de vocês que só pegam os códigos e ficam testando. Então não vou deixar. E por fim, eu posso brincar com uma concatenação. Como assim? Eu tenho dois arrays e quero juntar todos eles num lugar só. Então eu vou criar um array aqui rapidinho. Bem noob mesmo. Então array 2. Array 2. Ok. Muito. Um inspirador. E eu vou colocar aqui umas palavras de... Umas linguagens de programação que eu gosto. Java. Script. Ah, tá bom. Ah, não. Por que não? Sql. C Sharp. E outra linguagem, outra linguagem. Ah, PHP. Eu ia colocar AspNet, mas AspNet não é linguagem. AspNet é uma biblioteca, né? Tem que ficar bem claro isso. Então vou colocar aqui PHP. As pessoas bonitinhas. Na verdade, eu ia escrever na frente. Mas tudo bem. Sql. Fica bonitinho. Ok. Criei o meu array, bonitão. Só pra vocês verem que ele...